Rapaz, que amasso do Botafogo diante do Flamengo. E já falei muito desse Botafogo num vídeo recente, e pra mim nada mudou na dinâmica daquele time de lá pra cá. É uma equipe que quando encaixa o seu propósito de jogo, é a mais divertida de se assistir no futebol brasileiro, e reforço, o time é muito bom, ponto, e tá pronto pra ganhar um título. Se vai ser esse ano, se vai ser no próximo, não sei. Mas esse vídeo aqui é pra falar sobre o efeito do que fez o Botafogo, que traz à tona alguns fantasmas que essa passagem do Tite no Flamengo já deixaram pairar por aí. Eles estiveram guardados e agora parece que alguns voltaram com força. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, rumo aos 400 mil inscritos. E aí, convidando você, se não for inscrito, se inscreve aí, deixa um comentário, um likezinho maroto, compartilha um conteúdo, dá um like, dá um dislike, faz uma crítica, engaja de alguma forma, que pelo menos avisa pro YouTube, ó, o conteúdo deste pateta aqui me interessa de alguma maneira, nem que seja pra esculhambá-lo. Mas brincadeiras à parte, se não quiser fazer nada também, também tá suave, só assistir o conteúdo aí já tá valendo. Vamos falar do Flamengo, do Flamengo do Tite, que já foi alvo aqui no canal de muitos vídeos, né? Alguns muito elogiosos, mostrando o caminho, mostrando inclusive que o Flamengo passou por uma turbulência muito grande no início da temporada, no início da Libertadores ali, e que quase fez o Tite ir embora. E depois de passar da arrebentação, o Flamengo mostrou evolução, mostrou competitividade, o Flamengo classificou na Libertadores, o Flamengo chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo pegou a pausa da Copa América, que poderia ser muito ruim pro time, e conseguiu reinventar ali dentro, né, uma equipe competitiva que fez jogos até muito bons, e que o plano da diretoria naquele período era não desgarrar dos líderes. O Flamengo não só não desgarrou, como em um bom momento da Copa América, ficou na liderança. E ali eu acho que o Tite tava vivendo a grande lua de mel dele, com a torcida e tal, e o time tava muito bem. Mas aí o Flamengo perde a liderança do campeonato, no momento em que faz uma escolha de priorizar a Copa do Brasil, poupa no Brasileiro, sendo líder do campeonato, e tem os olhos, óbvio, na Libertadores. E pra muitos, vai pra altitude contra o Bolívar sem uma vantagem fantástica. Mas dois gols, assim, acho que em qualquer mundo, é uma vantagem bem administrável. Mas, com tantos desfalques, com o time mostrando uma involução até em alguns momentos, e com a altitude, talvez esse placar de 2x0 seja realmente perigoso. Falar nisso, se você quiser fazer seu palpite nessa partida, ou nessa rodada de Libertadores, aponta pra este QR Code, ou no link que tá na descrição do vídeo, e aí você faz seu cadastro lá na PagBet. Lembrando, esse recado é pra quem tem 18 anos ou mais, é um recado pra avisar que isso é uma brincadeira, e quem fala o contrário está mentindo pra você. Casa de aposta, site de aposta, é um lugar pra você se divertir. No caso da PagBet, tem rapidez e segurança com as melhores cotações do Brasil. Num site super intuitivo, fácil de mexer, não tem gê-gê-gê, é simples, qualquer um mexe. Mas, de novo, deixa lá o que você pode perder. Eu sempre reforço e reforço, eu nunca vou deixar de falar isso. É pra deixar lá o que você pode perder. É pra brincar. Você não vai se aposentar, você não vai ficar rico, você não vai ter renda extra. É uma diversão, como outra qualquer. Beleza? Voltando a falar do Flamengo. O Flamengo, ele perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, agora, inclusive, viu a diferença aumentar um pouco, ainda tem um jogo a menos, é verdade. se compensar esse jogo, vencer o Inter, olhando pra tabela do jeito que tá hoje, o Flamengo estaria a dois pontos do líder, mas isso tudo é hipotético. Na trajetória do Tite no Flamengo, é preciso entender que, pra além do rendimento, dos resultados, da segurança que a equipe passa, já existia uma resistência, quando ele chegou, de uma parte da torcida, que, pra mim, era uma resistência absurda. O Flamengo tava ali contratando o melhor técnico brasileiro disponível no mercado. E isso é ouro. A chance de funcionar é muito grande. E eu continuo achando que o Flamengo vai brigar como está brigando em todas as competições. O Flamengo tem uma vantagem na Libertadores. No momento que eu gravo esse vídeo, ainda não sabe quem será o adversário da Copa do Brasil. E, de novo, a distância pro líder do Campeonato Brasileiro, ela hoje é absolutamente administrável. O campo, tá mostrando um Flamengo avassalador, dominante, que amassa os adversários? Não. E aí é que eu acho o ponto. Está mostrando um Flamengo seguro, que dificilmente toma gols? Também não. Em algum momento, o time foi assim. Teve sequência de jogos sem tomar gol e tal. Mas a discussão que vem desde o início do ano sobre poupar ou não poupar é um fantasma que, a cada decisão, quando não dá certo, volta à tona. Então, assim, quando você escolhe, sei lá, poupar contra o São Paulo, e aí você perde o jogo e perde a liderança do campeonato, enfim. E aí, quando você não joga bem contra o Bolívar, no Maracanã, precisando ter vantagem e tal, quando você se classifica num segundo jogo da Libertadores, assim, tomando, da Copa do Brasil, tomando muito a pavor do Palmeiras no Allianz, quando você vê um resultado como esse, né? O 4x1 do Botafogo é uma parada muito impactante. O Tite tinha tomado quatro gols no mesmo jogo lá no Corinthians 2013. Olha quanto tempo para alguma equipe pegar um time do Tite, seja ele qual for, e fazer essa equipe tomar quatro gols. É muito raro. Mas não tem sido raro o Flamengo sofrer gols. É um time que só tem oito derrotas na temporada. É pouco? É pouco. Mas já tomou mais de 30 gols, né? A essa altura do campeonato, numa projeção que se tinha em algum momento ali, que talvez o time do Tite tomasse, sei lá, entre 20 e 25 gols e tudo isso, não está acontecendo. Ele é um time exposto em vários momentos. E não é um time com muitas soluções ofensivas. Tem uma enorme dificuldade de saída de bola. faz muita bola longa. Precisa muito do Pedro lá para receber essas bolas longas, para tentar segurar e esperar o time se conectar de alguma forma. E é um time acometido por muitas lesões. Ponto. Isso é uma questão. Qualquer equipe com a quantidade de lesões que o Flamengo tem, inclusive de titulares, chegando para jogar no Newton Santos contra o Botafogo, que é um time elétrico, intenso, muito forte, quando da Liga tem uma transição mortal, em qualquer cenário, esse time estaria exposto. Só que é uma rivalidade gigantesca num momento em que vem vários asteriscos nos últimos jogos do Flamengo, num acúmulo de atuações pouco inspiradas e pouco convincentes. Nesse período, olhando para trás, tem o jogo no Maracanã contra o Palmeiras, que aí é o 2x0. é inquestionável. O Flamengo tem uma atuação muito forte, muito firme, muito segura. Mas de lá para cá e olhando dali para trás também, alguns jogos que você ficava sem entender qual era a proposta, como era a execução e tal. E isso ia colocando o Tite contra a parede, que usa de maneira acho que correta o argumento da temporada, do calendário, tudo isso ele tem razão. O problema é que quando ele vê adversários que também têm um calendário puxado, atuando melhor ou com menos investimento, conseguindo fazer jogos bons, e eu não estou dizendo que é o caso do Botafogo, que fez um investimento até maior que o do Flamengo na temporada, mas também até um dia desse estava com o calendário tão apertado quanto o do Flamengo, e acho que já há muito tempo o Botafogo nessa temporada joga melhor do que o Flamengo, isso vai deixando o Tite contra a parede e questionando essas respostas. Na coletiva, após o jogo do Botafogo, acho que teve uma gravante ali, ele até tentou explicar uma decisão dele, mas acho que não foi convincente, e foi uma decisão que não funcionou, que foi tirar o Léo Ortiz de volante e trazê-lo para a zaga e tentar repetir isso dito por ele na coletiva, o que foi feito contra o Palmeiras no segundo jogo, em que o Flamengo não jogou bem e que ficou nas cordas em alguns momentos. E essa estratégia, talvez para evitar ficar nas cordas contra o Botafogo, não funcionou, porque o time ficou nas cordas e tomou os gols. Então, as decisões têm que ser tomadas ali e esse não é o ponto. O ponto é que foi uma decisão que não surtiu efeito. E ao ser questionado da decisão, ele respondeu outra coisa, que ele tem razão sobre, ah, vou tirar o Gerson porque ele não aguenta, aí eu ia perder o Gerson para o outro jogo, não sei o quê, mas o ponto ali não era esse. O ponto não era porque ele tirou o Gerson, acho que isso estava entendido. O ponto é porque que ele mudou o Léo Ortiz, então, melhor jogador do time, de função dentro do jogo e ao fazer isso, perdeu o meio campo e perdeu tudo. E aí, um gol atrás do outro. E aí, o Tite acha que não conseguiu responder ou não quis responder e tudo. Então, esse acúmulo de coisas tem colocado o Tite em uma situação desconfortável e todo o planejamento do Tite, que eu já discuti isso lá na TNT, eu acho que esse planejamento só vai ser tratado como certo e errado quando a gente olhar os resultados. infelizmente, porque ele chegou até aqui administrando até poucas lesões. De uma hora para a outra vieram várias ao mesmo tempo. A do Cebolinha, do Pedro, do Gabriel, agora do Arrascaeta, tudo ao mesmo tempo. Mas ele está nas três frentes. Se ele continua avançando, você pode não gostar do que o campo está apresentando e realmente é um time com ideias pouco inspiradas. Eu também não esperava o Flamengo do Tite, um time com 500 ideias ofensivas e com muitas variações e um time na intensidade toda hora, não parando de atacar. Eu não achava que seria isso, mas eu achava um time muito mais equilibrado e seguro defensivamente o que não está acontecendo. E aí, casa com a fase ruim de algumas figuras do sistema defensivo, o próprio Rossi tem demonstrado alguma insegurança e tal. Então, você tem um somatório de fatores que, de novo, repuxam lá de trás aqueles fantasmas que já existiam quando o Tite desembarcou. E aí, na virada do ano, com aquela decisão de botar titulares no Carioca e poupar na Libertadores e não sei o quê, isso aumentou o discurso de quem já não gostava, que em algum momento esse discurso foi obrigado a ficar guardado porque o time estava dando resposta. Ao não dar mais a resposta e mostrar algumas contradições, isso tudo volta. E aí, deixa ele numa situação muito desconfortável e delicada. De novo, estou gravando esse vídeo antes do... Nem sei qual é o adversário do Flamengo na Copa do Brasil ainda e estou gravando o vídeo antes do segundo jogo contra o Bolívar na altitude. Se acontecer de uma eliminação nas oitavas da Libertadores, que pode acontecer porque o cenário lá é hostil, é outro jogo, o Flamengo tem vários desfocos para administrar, é uma situação delicada, então assim, pode acontecer. Se isso acontecer, aí tudo o que foi falado de planejamento vai acabar caindo por terra e vai ser muito difícil de sustentar o mesmo discurso e de novo, talvez ser resultadista aqui não seja justo, talvez assim, a gente não está na pele de quem toma as decisões, realmente não estamos. Elas têm que ser tomadas e as decisões às vezes são certas, às vezes erradas. Acho que, por exemplo, poupar enquanto líder do campeonato brasileiro é uma decisão questionável, que acabou, assim, em parte surtiu o efeito, beleza, classificou a Copa do Brasil, mas perdeu a liderança do campeonato. Assim, o Botafogo não poupou, sendo líder do campeonato ou com a possibilidade de assumir a liderança de volta, porque então era o Fortaleza o líder do campeonato, ele foi com força máxima, repetiu exatamente o mesmo time do primeiro jogo contra o Palmeiras, que foi premiado com isso. E aqui de novo, ah, mas aí ia fazer o quê? Ia poupar contra o... Ia poupar contra o Palmeiras na Copa do Brasil? Eu acho que a gente aponta ali o dedo numa situação meio irreal, porque, assim, o jogo contra o Palmeiras, sendo o Palmeiras, difícil você poupar, e correr o risco de tomar um amasso, de ser eliminado precocemente no campeonato. O discurso na teoria é um, mas na prática é difícil. Então, assim, a tabela não ajudou. E aí meio que, assim, não obrigou, mas o Flamengo entendeu que, pô, tinha que jogar all-in na Copa do Brasil contra o Palmeiras. E aí eu acho que dava pra ter tentado pelo menos um time mais mesclado contra o São Paulo, não precisava ser 100% o time reserva. Talvez ali tenha tido um exagero e tal, e aí o Flamengo perde a liderança, automaticamente ele perde uma proteção, uma casca de proteção. Aí vem o jogo contra o segundo jogo contra o Palmeiras, você toma um amasso, mas classifica. essa casca já fica mais rasa. E aí tem o jogo contra o Botafogo, que beleza, você vai com um time mexido, até porque foi obrigado a mexer, e toma uma atuação assim, um vareio de bola. E aí você perde outra camada de proteção. se vem a eliminação contra o Bolívar, cara, fica muito desprotegido, né? De novo, os argumentos vão ficando raros para você defender o trabalho, que de novo, tornou o time melhor do que era de 2023, tornou o time competitivo e com ferramenta para disputar tudo. Só que o que está acontecendo no campo nas últimas duas semanas, no geral, é você não ter ali um time muito confiável e exposto, um time pouco criativo e que tem que tomar no gol jogo sim, jogo também. Complicado assim, complicado.